E aí galera, Pensamento Coletivo e Manjuba, que tá, ele é o nosso Wally aqui do evento. Quem que deixou ele tomar café, né? Gente, o pessoal quer muito saber, eu quero saber disso, óbvio, mas eu quero saber das novidades do Pensamento Coletivo que vocês podem falar hoje. Porque eu sei que tem coisas que provavelmente você não pode falar. A gente estava com o financiamento do Shadow P. Demont Ward. É legal o jogo? Eu acho que é. Tem alguém que, ouvi dizer, tem pessoal querendo vender os livros de D&D porque gostou do jogo. Ouvi dizer, não sei quem foi, né, Leandro? Não sei. Então, é um jogo de fantasia sombria, tipo Diablo, coisas do tipo, né? Onde o Demon Lord, que é o capitão do mal lá, tá tentando vir pro mundo. Quando ele chegar, acabou tudo. Entendi. E os personagens estão tentando sobreviver nesse pré-apocalipse. Entendi. E o sistema é bom, né? O sistema é sensacional. É animal mesmo. Ele é bem narrativo. Sim. O sistema é bem tranquilo também. Rápido e simples, né? É rápido. E, claro, não posso deixar de falar, né? É de um dos criadores do D&D Quinta Edição, do Guerra dos Tronos, que saiu aqui. Warhammer 40k. Do Warhammer Fan. Aliás, bebe muito do Warhammer isso aqui, né? Pois é. Aliás, e pra quem tá vendo e quer comprar, então? Como é que faz? Então, quem quiser comprar o jogo, financiar, né? Sim. Lá no site, lá no Catarse, tá? É só você procurar lá, Shadow of the Demon Lord. Vai ter o link aqui. É, aqui. Ou então, você vai www.demonlord.com.br, que já te joga direto no Catarse. Perfeito, perfeito. Não, esqueça de falar do Milton. Por favor. Eu sou sua assistente aqui. E o Milton, né? Que a gente já fez a pré-venda, entendeu? Infelizmente, não ficou pronto pro ver o que nós queríamos ficar pronto. E vai ficar assim? Pra essa semana. Melhor. Melhor? Vai ser melhor. A folha dele vai ser um pouquinho mais grossa. Por caramba. A folha dele não vai ser um pouquinho mais grossa. Não esqueça de falar do que a capa. É, a capa, como vocês podem ver, eles tentaram fazer um negócio legal que ela é meio áspera. Entendi. Entendeu? Só que tem um grande problema, olha isso. Ah, a desgastagem. É, esse livro aqui tem menos de um ano. Entendi. Entendeu? Então ele desgasta muito fácil. Então nós mudamos um pouco a capa, o acabamento só da capa, não com a capa, pelo amor de Deus. Pra ele não desgastar tanto. Sim. Aliás, tem um review do Mutante no RPG Notícias e tem um outro review escrito pelo Renan, que ficou melhor ainda, muito. O do Renan ainda não conseguiu. Cara, animal. Ele publicou quando a gente tava indo pra cá. Sim, sim, tá indo pra cá. Mas tá animal, tá animal. Eu quero ler ele. Sim. E o Mutant que a gente tá na pré-venda e vamos entregar até o final do mês. Entendi. Lá no site da gente também tá a venda lá. www.pensamentocolectivo.com.br ou www.mutantbr.com.br. Muito bom. Eu vou falar dos mapas, mas... Perdão. Ah, verdade, né? www.mutantrpg.com.br Sim, e vai ter os mapas, né? Então, e a surpresa que o pessoal que comprou na pré-venda, nós vamos ter os mapas de Rio e São Paulo, que foram as cidades que mais venderam o livro e por isso vão entrar no livro. Sim, e tá muito louco porque eu tô vendo sendo feito. Tá muito legal. E tem novidades? O que esperar da Pensamento Coletivo em 2017? Em 2017, temos novidades, tá? A gente tem o... O que a gente tem? Amor, carinho. Qual que vai vir no que vem? Lagranja. Granja. Lagranja, lançamento hoje no World... Aliás, hoje e ontem, né? No World RPG Fest. Nós já estamos contando o contrato fechado, a produção vai ser iniciada no ano que vem. Ah, legal. É um jogo euro de média complexidade, onde se passa na ilha de Mallorca com a cultura hispânica, tá? Oh, legal. Muito legal. Esse jogo de economia, de mata, é sempre bom, velho. Sempre bom. Não é acreditável. Fala o quanto que ele é. Nossa, esse aqui eu quero muito, cara. O Dr. Hilbert, porque ele é baseado em um RPG chamado No Rest Your Head. Sim. É o mesmo tema. É mesmo? É. Que o pessoal, eles ficam acordados por um tempo que eles acabam vendo que o mundo não é exatamente como ele é. Sim. E despertam por um mundo sombrio, bizarro, onde os pesadelos atacam ele e eles ficam lutando contra o som o tempo todo. Entendi. Não, é animal, é animal. É, é animal. Você pediu que eu quero muito comprar logo. Entendeu? Show. Show de bola. Não. Ainda. Quase. E, obviamente, também tem uma coisa muito boa, né? O melhor livro de todo evento. Nossa senhora. Por que será que é o melhor? Não é nada disso. Gente, muito obrigado. A gente vai falando aí, porque, né? Temos 60 dias de estresse, né? Pois é. Mas é isso aí. Valeu. Tchau, mãe. Valeu. Ah, o que vocês acharam do evento? Sensacional. Sensacional. Muito bacana, excelente visibilidade, público muito receptivo. Show. É, vocês estão num lugar perfeito também, né? Tá lindos aqui. Manda um oi pra galera aí do blog. Manda um XP, manda um XP. Ah, uma última coisa. Última. É, semana que vem, começa a pré-venda do The Loyal. Uh, sim. Sim, eu vou pegar o Jorge pra falar sobre isso. Beleza, tá. Beleza, então. Manda um XP pra galera. Valeu, muito XP aí pra você. Isso.